Novamente aqui em Caruaru, visitando aqui os amigos. Aqui é a Rupert, a fábrica da aeronave, que fabricou o Vimana há muito tempo e agora tem o Vimana Steel. É o novo modelo. Sai daqui. Aliás, essa fábrica eu conheci acho que em 1985, por ali. E era em Recife ainda e eu comprava aélico dele. Opa, tudo bem? Ó, estou encontrando o Vio aí, faz tempo que eu não encontro. E meu amigo feliz, que carimbaram, carimbou e aprovou a aeronave dele. Então, todo mundo animado aqui, para começar o dia, né? É isso aí. E aí comandante, falta o que agora? Agora é só aguardar a documentação chegar e voar. Demora quanto tempo? Uns 30 dias pela frente. Uns 30 dias, né? E antes disso não pode voar, né? Agora que não pode mesmo se voar. Falta, acabou. Isso é brincadeira. Então, eu vim aqui para voar e não tem voo. Não tem voo. Não abre nem a porta do hangar. Tá certo. Deixa aí. Quando der a gente voa. Paciência, é assim mesmo, né? Vamos aguardar. Tchau, seu Bil. Vamos ver se você sabe andar nisso aí ainda. Tchau. Tchau. Olha lá. Lá vai ele lá. Isso aí que é bom que economiza combustível demais, né? Hi-há! Há! 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 Há!